Há pouco a gente mostrou o mau tempo no Rio Grande do Sul, pois é, o grande volume de chuva no mês passado no sul do Brasil fez com que muitos agricultores perdessem grande parte da produção que abastece também outras regiões do país. Pois é, você que gosta de salada, Sérgio, o prato de salada é bonito, é saudável, mas está muito salgado, viu? Com isso os preços dispararam e o consumidor já sente os reflexos no bolso. Esta não é a época do ano em que a prateleira de verduras está das mais bonitas. E o problema vem lá do campo. Pés menores, folhas manchadas, muitas apodrecidas. Efeito do excesso de chuva sobre as hortaliças. Nesta propriedade em Chapecó, Santa Catarina, 40% da produção foi perdida. Alguns produtos já nem estamos conseguindo levar mais na prateleira do mercado, porque está com baixa qualidade, né? Então, também é um fator que influi bastante, né? Até o vizinho que usa estufas viu brotar foi muito prejuízo. A princípio, uns 50% de perda, né? Muita água e muito calor. A alta umidade é relativa do ar, associada a altas temperaturas. Então, isso faz com que as hortaliças tenham pouco desenvolvimento e comece a aparecer bastante doença. Em Londrina, no Paraná, quem reclama da situação é o Gustavo. A família tem 30 anos de experiência em produção de verduras e nem assim conseguiu salvar a safra. 70% perdida. Usava dois pés para fazer um pacote. Hoje uso três, quatro, às vezes até cinco, dependendo. Você sabe quem paga uma parte desse prejuízo, né? Nesta feira já está quase tudo mais caro. Subiu em torno de uns 40%, né? Ainda está subindo. Ainda, do jeito que está indo, acho que vai subir mais ainda. Quem leva para casa está com a sacola menor. Tem que selecionar o que cabe no bolso, né? O que dá para comprar para manter uma boa alimentação. Em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, uma área importante de cultivo das hortaliças. A alface americana teve alta de 13% e a crespa 10%. Na cidade de São Paulo, que recebe a produção de várias regiões, os consumidores também já estão sentindo alta dos preços. O coentro, a alface, a couve e o agrião foram os que mais subiram em janeiro. Em média, as verduras ficaram quase 8% mais caras aqui na cidade. Está difícil um prato de salada bonito por um preço bom. Não, olha a rúcula. Eu gosto de rúcula, olha o preço. R$ 4,98. R$ 5,00 um pouquinho de rúcula. Vai ficar para trás hoje? Vai deixar, eu prefiro ela, mas vou deixar. R$ 5,00 um pouquinho de rúcula. R$ 5,00 um pouquinho de rúcula. R$ 5,00 um pouquinho de rúcula.